Fala, meu amor, meu querido. Só tomando uma pra galera, meus amigos e fãs. Assim, ó. Decidi que não vou sofrer mais Dar um basta no meu coração Como eu sofri Esperando sua volta ao meu luto Como eu sofri Você foi o amor que eu esperava Foi um sonho mal interpretado E deixou-me assim Sobre as águas de um oceano Que eu nadei e descobri Seu amor Era falso e sério Sofri, sofri E agora Sofri Vou te perder Como se não basta Tenho que aprender a te esquecer Como eu sofri E tu, e tu Agora Será que não vai se arrepender Vai, vai, vai Vai Vai